Que Deus te abençoe por essa pergunta, porque eu acho uma vergonha, e eu vou falar inclusive na frente do jornalista, porque isso vale para vocês e vale para mim, é uma vergonha que um jornalista que denunciou as falcatruas de um Estado contra os outros, esteja preso, condenado a morrer na cadeia, e a gente não fazer nada para libertá-lo. É um negócio maluco, a gente que briga e fala em liberdade de expressão, direito de gritar, ou seja, o cara está preso porque denunciou as falcatruas. E a imprensa não se mexe na defesa desse jornalista. Eu, sinceramente, não consigo entender. Não consigo entender. Eu até peço perdão, porque eu vou, quando chegar no Brasil, vou ligar para o primeiro-ministro, porque foi um assunto que eu esqueci de falar com ele. Eu já mandei carta para o Assange, já publiquei carta, já escrevi artigos sobre o Assange, mas eu acho que é preciso um movimento da imprensa mundial na defesa dele. Não é na defesa dele enquanto pessoa, é na defesa, na liberdade de denunciar. O cara não denunciou nada vulgar. O cara denunciou que um Estado estava vigiando os outros. E isso virou crime contra o jornalista. E a imprensa que defende liberdade de imprensa não faz um movimento para libertar esse cidadão? É triste. É triste. Mas é verdade. É verdade, a gente precisa colocar nossas teorias na prática de vez em quando para que a gente possa poder continuar falando em liberdade de expressão. Vamos lá. Vamos lá.